Deus nunca deixou ninguém reinar sozinho, por isso que hoje todas as vezes que alguém se levanta para pregar o verdadeiro evangelho, todo mundo diz, está lá atrás, é careta. Instituto Bíblico, Revelação do Verbo E Deus está dizendo, deixa eu amarrar os Jeremias na porta do templo, porque é o povo passar e vai ouvir a sua voz. Quem vai dar ouvido a sua mensagem não são os reis da terra, é o povo que carece do pão celestial. Se você quer ser um Daniel, então aceite a cova. Para mais informações, acesse o nosso site www.revelaçãodoverbo.com.br